Eu moro no Paraisópolis, no sul de São Paulo. Sou casado, meu filho mais velho tem 4 anos, a minha filha tem 2. E a gente mora num ambiente hostil, tanto pelo lado opressivo de policiais, quanto da própria comunidade. É difícil educar filhos dentro de uma favela, não é fácil. O meu sonho era tirar minha mãe de dentro da favela. O meu pai era viciado em crack, foi uma parte da nossa vida que a gente detesta relembrar. Quando eu estava na oitava série, já nesse ambiente do meu pai, no vício, minha mãe com o braço quebrado, cuidando da minha avó que faleceu tempos depois, eu acabei largando a escola e fez muita falta, muita, muita falta mesmo. E quando foi, geralmente depois de um tempo, quando eu conheci a minha atual esposa, a gente decidiu morar junto e eu fui fazer uma ficha pra auxiliar de limpeza. E ela estava exigindo o segundo grau, coisa que eu não tinha, né? E tipo, ela olhou pra mim, ela olhou e falou assim, meu, você é muito novo, cara. Vai estudar, você tem muito o que aprender. Depois disso aí foi um baque pra mim, né? Aí depois de um tempo, eu fui trabalhar num restaurante árabe. E o meu patrão, ele era sírio, ele é sírio. E disso me chamou muita atenção, o jeito que eles falavam com os outros clientes, com os amigos dele. E eu falei, pô, cara, isso é interessante. E foi daí que eu até resolvi fazer o meu papel de árabe. Aplicativos, aulas no YouTube, sites que estavam dando materiais de graça e daí eu não falei mais. E realmente me chamou atenção. Não pela religião em nada, mas só pelo idioma deles eu acho magnífico. O trabalho de domingador. Geralmente eu uso o tempo de voltar e ir pra trabalhar pra poder estudar, que são no trem e no ônibus. Hoje eu tenho muito contato com os professores do ensino médio. Como eu não tenho consciente de estar pagando um cursinho, eles me ajudam em relação à redação, a me enviar matérias por arquivos. Eu recebi 34 livros de uma aluna da USP que vai estar me ajudando bastante. Primeiro eu que tenho o sonho de ser professor, tanto de língua árabe quanto de língua portuguesa. Eu queria ter o sonho também de ter um canal no YouTube ensinando português, o básico, pra árabe estrangeiro e árabe pra brasileiros que querem aprender.